Música Nós temos uma relação muito próxima com os taxistas que prestam um serviço importante à sociedade e estamos aqui na profissão do padroeiro e protetor dos taxistas, participando aqui dessa profissão junto com eles. É uma classe importante que ajuda o trânsito do Recife também, que recebe os turistas e que informa muito a cidade também. Então eu estou feliz de poder estar aqui com eles. Queremos pedir ao Senhor nesta solene celebração eucarística, Senhor, Senhor, a todos os corpos, Senhor.